Aceleration 2014 conjuga duas das grandes paixões do momento, música e corridas. Dois mundos que apesar de aparentemente destinos se complementam na perfeição. Capos em pista de vários feitiços, tamanhos e características. Um som peculiar é defender-se pelo asfalto do autódromo, que faz crescer uma saudade guardada da Fórmula 1. Partidas por três categorias foram-se distribuindo pelos três dias os treinos livres, as qualificações e as corridas dos MWV6 Pick-up, Legend, Super Cup, e FA1. Lógico que não passariam de meras corridas se não estivessem inseridas num evento ainda maior e com o contexto perfeito. A celebração dos saudosos para uns e alternativos para outros, anos 80 e 90. O acontecimento breve, mas carregado de simbolismo e símbolos destas duas décadas. Um cheirinho do que se iria passar sentiu-se quando entrou em cena um carro de sonhos de muitos, o kit, para os mais distritos, por a série Night Live. O acontecimento breve, mas carregado de simbolismo e simbolismo e simbolismo e simbolismo e simbolismo. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. We all have that one friend that wants to be a musician, but are they ever as good as Phoebe? Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Everybody! Tamagotchi. Tamagotchi. The device becomes extremely popular and sells nearly 80 million units worldwide. Tamagotchi. In 1997, James Cameron's epic disaster flick, Titanic, is released. It's the most expensive film ever made, with an estimated budget of 200 million dollars. Titanic also makes a commercial breakthrough for Leonardo DiCaprio and Kate Winslet, and the movie grosses over 1.8 billion dollars. Not to esquecer da nossa matriz, os aficionados em videojogos, as nossas expectativas não serão duradas. The Hop e companhia lembraram, para além das pessoas, os acontecimentos do disposto da TV e do cinema, as gigantes conquistas geográficas destas décadas. The 80s witnessed Super Mario and Brother Luigi conquering gaming halls globally, and eventually finding their way to the silver screen, albeit with less commercial appeal. E-Station, the first game console to ship 100 million units. A new addiction is born, and behavior like gambling, addiction to pornography, and overeating, are connected to addiction of playing video games. Rumores spread that over-gaming can result in square eyes. This proves to be incorrect. Celebrate. Ace. Sem nunca esquecer o clássico dos clássicos, Pac-Man. During the 80s and 90s, the game is played over 10 billion times across the entire planet. Billy Mitchell becomes legendary after completing the perfect game. He finishes all 256 levels without losing a single life or point, As images foram fazendo a transição entre os grupos que animaram a parte da plateia. And look, it's not too rain, and baby, you'll catch it down. And the house is right, it's unbeatable. Sucederam-se as músicas que nos levaram à nossa adolescência e nos fizeram bater o pé e mexer o clarinho. Desde o anfitrião de Hoth, com a sua entrada à Baywatch e os seus temas cisgêneres, David Hasselhoff. David Hasselhoff. The sun goes 24-7. E até nos brindaram com uma pequena deputação em português. Conseguidos pelos Tutovicenac. Sorrimentos e mexidos, aos quais festeceu a pérola do 13, DJ Sash. Aplausos e mexidos, aos quais festeceu a pérola do 13, DJ Sash. Aplausos e mexidos, aos quais festeceu a pérola do 13, DJ Sash. A noite continuou com uma choçada Samantha Fox. Aplausos e mexра også Beaães leste. Aplausos e mexidos, aos quais festeceu a pérola do 13, DJ Sash. Aplausos e mexidos, aos quais festeceu a pérola do 13, DJ Sash Gerardi. O arrebatador Adelaide 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 O arrebatador Adelaide